Quando penso que na vida chegará o entarde Quando penso nas pessoas que eu amei, mas fiz sofrer Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Queridos irmãos e irmãs, hoje feriado da Proclamação da República É segunda-feira e quero saudar a todos A todos que estão acompanhando A partir da Rádio Evangelizar AM1060, de onde tudo começa AM1430, Evangelizar FM 99.5 O Sinal de Deus em Todo Lugar, em rede com 90.9 Rádio Clube FM, 101.5 e as Rádios Irmãs, cujos nomes cito neste momento Filhos queridos, saúdo pela TV Evangelizar Sinal digital em todo o país Em várias cidades, canal aberto pelas plataformas digitais Os aplicativos YouTube Padre Manzotti, o mundo inteiro No Brasil, feriado da Proclamação da República No Paraná, celebramos nossa padroeira Nossa Senhora do Rocio Filhos queridos, hoje, segundo dia da trezena de Nossa Senhora das Graças A Mãe da Medalha Milagrosa é segundo dia E vamos juntos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Senhor, amado Deus, bendito seja o Teu nome Bendito seja a Tua misericórdia Bendita seja a Tua vontade Senhor, começamos uma semana E hoje é feriado E colocamos, primeiramente, todo o Brasil Neste feriado cívico Abençoai Protegei a nossa Nossa pátria Protegei o Brasil Senhor Nós Te pedimos Derramai Sobre todos as graças e bênçãos Também hoje o Paraná celebra Nossa Senhora do Rocio O orvalho Que vem nos mostrar o verdadeiro Sol Que é Jesus Rocio Orvalho Da manhã O Sol Que é Jesus Cristo Eu sou A luz E quem me segue Não andará nas trevas Senhor Deus O Teu Evangelho nos fala Nos fala De Jericó De um cego Sentado Sentado à beira Do caminho E São Lucas nos fala Que Ele pedia esmolas Sabendo que o Senhor Ia passar Perguntou o que estava acontecendo E disseram Que eras Tu Senhor Jesus Que estava passando E o cego gritou Jesus Filho de Davi Tende piedade de mim Senhor As pessoas mandaram Que Ele calasse Mas Ele gritava Ainda mais alto Filho de Davi Tende piedade de mim Mandaste que levasse O cego Quando o cego chegou Perguntaste a ele Que queres que eu faça Por Ti O cego respondeu Senhor Eu quero Enxergar De novo E disseste Senhor Enxerga A Tua fé Te salvou E naquele instante O cego Começou a ver De novo E saiu Glorificando A Deus E o povo Louvava O que queres Que eu faça Por Ti Pergunta A Jesus Ao cego E a nós O que queres Que eu faça Por Ti Você consegue Elevar teu pensamento Agora E responder A Jesus O que queres Que eu faça Por Ti O cego O cego respondeu Que eu enxergue De novo Ele já foi Ele já enxergava São Lucas diz Que ele já Enxergava Mas ele queria Ver de novo Tem algo Que está Hoje Tirando A tua visão Turvando A tua visão Tem algo Pode ser Pode ser Raiva Ódio Pode ser Ciúme Pode ser Egoísmo Pode ser Idolatria Pode ser Tantas coisas Que hoje Está te cegando Está te impedindo De ver O que Deus Quer Para tua vida Que eu enxergue De novo Pode ser Uma tristeza Profunda Uma perda Dolorosa O que é Que hoje Te faz Estar Cego Ó filho Reza Me faça Senhor Ver Um horizonte Maior Faça-me ver Senhor Além deste Problema Faça-me ver As coisas Não distorcidas Mas reais Faça-me ver Senhor Faça-me ver De novo E a resposta De Jesus Para o cego E para nós É Enxerga Pois de novo Tua fé Te salvou Tua fé Te salvou Filhos queridos Nós só começamos Nós voltamos Compartilha de vida Testemunhos Leitura Orante Da palavra De Deus Hebreus Retomando Hebreus Como fizemos Sábado Voltamos já Volte comigo Filhos queridos Povo amado De Deus Eu quero Nesse momento Convidar A todos Que estão Acompanhando Pelo rádio Pelas redes Sociais Pela TV Evangelizar A rezarmos A rezarmos Uma ave Maria Na intenção De Dom Adelar Baruf Arcebispo Da arquidiocese De Cascavel Que neste momento Está sendo Submetido A uma cirurgia De um tumor De um volume Considerável Na região Frontal Esquerda Está sendo Feita a cirurgia Neste momento Ele Arcebispo De Cascavel Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Que Deus Guie a mão Dos médicos E restaure A saúde Do arcebispo De Cascavel Dom Adelar Baruf Nossa Profunda Intercessão Oração Comunhão Filhos queridos Escute esse testemunho Eu sou Vitoria Fina Manuel Sou de Angola Na província Da Lunda Norte Deixo Meu testemunho Me devem Evangelizar Para testemunhar E eu tenho Minha filha Morena da Silva Que padeceu De uma depressão Ficou internada Durante Dezoito dias Na psiquiatria E ela teve alta No dia Sete De setembro Eu perdi Os meus documentos E através Das orações De terça De Santa Chaga Que eu venho Acompanhar Desde setembro De dois mil e vinte Até setembro De dois mil e vinte e um Que minha filha Internou na psiquiatria Com problema Da depressão Grave Eu entrei Em uma oração Acompanhava Não fiquei cansada Porque afinal Aceitar a Deus Acompanhar o terço Da Santa Chaga Com o padre Reginaldo Quando nós precisamos De uma graça Nós temos que ter Esperança e fé E com Deus Acompanhando Todas as orações Nós alcançamos Aquilo que necessitamos Graça Alcançada Graça Testemunhada Minha saudação Querida Vitória Da cidade Lá da Angola Que tive o prazer De visitar As comunidades Com a obra De Maria Minha saudação Senhor Gilberto Maria Salomé E comunidade Obra de Maria Na Angola Quem nos transmite A rádio Eclésia FM 97.5 E são muitos São muitos Os lugares Fora do Brasil Que estão Transmitindo O experiência De Deus É um motivo De muita alegria De podermos Estar presente Na vida De brasileiros E de não brasileiros Que entendem O português Em muitos Países É uma obra Que cresce Pela necessidade Que se tem De pregar O Evangelho De levar As pessoas Até Jesus Cristo Por isso Meu grande abraço A todos Os angolanos Filha de Deus Que a paz De Jesus Esteja com você Bom dia Bom dia Deus A abençoe Você Pediu anonimato Fala de que região Curitiba Curitiba Paraná De onde Tudo começa Pois não Filha Eu gostaria Eu gostaria De pedir um Sossegamento Para o seu padre Pois não Eu tenho três Filhos E uma Está morando Comigo Saí de um relacionamento Faz um ano E voltou A morar Comigo E está Noziz De bebida Cigar Acho que Drone Sei lá Constituição E não Trabalha Está dormindo E me incomoda Muito Sabe Porque é agressiva Também O que eu poderia Fazer Eu não estou Dando conta Filha Veja Primeiro Eu acolho Acolho mesmo A sua Partilha Difícil E como Se eu entendi Você tem três Filhas Uma saiu De um relacionamento E agora Foi morar Com você E você Suspeita Não Você vê Que ela Fuma Bebe E você Suspeita Que ela Que ela Eu já Vi Eu vi No quarto Dela As coisas Que ela Seja Usuária De algum Tipo Ela é Dependente Química É O que eu Suspeito Que pode Até chegar Nesse ponto Se tem que Fumar Ela já Falou Para mim Que ela Ela disse Sim E daí Estou Fumando Tá Isso Incomoda Bastante Sim Tem muitas Más companhias Incomoda Muito Você Usou a palavra Prostituição E usou a palavra Agressiva Você tem Muito Você tem que Ver o nível Da agressividade Se o Eu não sei Em que Consiste isso Mas Quantos anos Você tem Cinco e pouco É Dois Você não Precisa Passar Por isso Se a Agressividade For Além do Que você Imagina Do que Eu posso Imaginar Você Pode Denunciar Você Pode Denunciar Por maus Tratos Porque Você não Precisa Passar Por isso Mas eu Sei que O coração De mãe Quer Resgatá-la Não é É Então Por que Você Não se Impõe E coloca Limites Para ela Dentro de Casa Por exemplo Sim Então Já fiz isso Já falei Com ela E Falei Que é que Precisa Porque O meu pai É idoso Uma hora Inocente Não aceita As coisas Mas ela Não obedece Filha Mas ela está Na sua casa Não esqueça Disso Passar Por cima Ela tem Quantos Anos Trinta E um Bom Com trinta E um Anos Se ela Quer viver A vida Dela Da forma Que ela Pensa Está Certo Ela Ou respeita Tua casa Ou sai Da sua casa Desculpe Falar Simples Assim Não é Simples Assim Mas É colocar Limites Olha Aqui Não E se Você Continuar Com isso Eu vou Te denunciar Por maus tratos Eu vou Denunciar Você Por agressividade Você tem Que colocar Limites Porque se Você não Colocar Limites Dentro Da sua Casa Ela vai Cada vez Mais Se sentir No direito De fazer O que quer E você Você Pode ser Conivente Com isso Você Entendeu Tipo Padre Assim Desculpa Mas Às vezes Eu vou dormir Daí ela Sai Não sei Que horas Ela sai Daí ela Volta O quanto De amanhecer Faz barulho Incomoda Que mora Mais gente Da família E Agressiva Assim Por Deu soco As coisas Assim Ah não Mas aí Já é Agressão Já é Agressão Física Então Você tem Você não Pode admitir Isso Filha Você não Pode admitir Isso Você tem O dever O direito E o dever De denunciá-la Porque se você Aceitar isso É A agressividade Vai ser Crescente Você entendeu Filha Entendi Mas padre É minha filha Sim É tua filha Mas ela também Deveria olhar É minha mãe É a mesma Lógica Você pode deixar Você pode aguardar E deixar o número Não hoje Porque é feriado Mas a nossa equipe De promoção humana Vai ligar pra você Se você aceitar Pra tentar Conversar mais Com você Pra te tentar Levar a um discernimento Você pode aguardar Sim padre Eu posso só dar um testemunho Rapidinho Depois do intervalo Então filha Filhos queridos Nós vamos para Hebreus Capítulo 4 Eu gostaria que você Retomasse Pegasse a tua Bíblia Abrisse Hebreus Capítulo 4 Você vai se surpreender Com o texto de hoje Mas eu estou falhando Com a filha de Deus De Curitiba Filha Você falou que queria Dar um testemunho Por favor Sim Eu fiz transplante De fígado Faz três anos Padre Tá E eu passei muito mal Certo Daí demorou um mês Pra chegar o fígado E eu fiquei mal Na UTI Aí eu só louvava A Deus cantando E orando Certo Daí eu cantava A música do senhor Lá A tempestade vai passar Certo Só que daí Eu já cantava A tempestade já passou Porque os filhos Estavam desesperados E quando o enfermeiro Estava levando Pra fazer o exame No elevador Assim Eu comecei a cantar Sim Daí Fiz ficar com vergonha Até Eu cantava A tempestade já passou Aí a enfermeira Eu dizia É isso aí Maria Pode cantar Isso Eles gostavam Porque eu cantava Eu louvava a Deus Claro Sabia no louvor Eu fui me acalmando Sim Aí até que Eu pedia pra Deus Assim que Colocasse um anjo Pra chegar O meu fígado Certo Mesmo assim Ele ficou em 20% Então precisou Um Tudo Como meu sangue Não era compatível Demorou muito Aí chegou Foi dia 12 de junho 2018 Foi uma benção Aí Eu estou bem hoje Sabe Padre Então eu não posso Passar nervoso Entendo Mas graças a Deus Filha Está tudo bem Amém Filha Olha Então diga comigo Obrigado Jesus Obrigado Jesus Porque a tempestade Porque a tempestade passou Porque a tempestade passou Amém Amém Mas você entende Um motivo a mais Pelo que eu te digo E olha Se for difícil Pra você tomar Uma decisão Você tem mais Dois filhos Então reúna a família Agora Pelo que você me contou Ainda mais Com esse seu estado Você não pode Passar nervoso Muita coisa Você precisa Mas Padre Desculpa Mas as famílias Eles fogem Meu ex-marido Ele fala Que não adianta Querer fazer alguma coisa Agora Por ela Por que Todo mundo foge Ah tá Ninguém está comigo Tudo bem Mas você não está sozinha Deus está comigo Não só Mas A nossa equipe Vai entrar em contato Com você Agora Não aceite Agressão Não aceite Filha Não aceite Mas nós vamos Levar no altar Do senhor Para que o divino Espírito Santo A ilumine A fortaleça E que você consiga Resolver essa situação Tá bom Que Deus abençoe Amém A nossa equipe Amanhã Hoje de feriado Não tem como Mas Gente Agressão Não Agressão Física Jamais Nada Justifica E se não Cortar Este mal Pela raiz Só cresce Não é só Física Não É verbal É psicológica Isso É plantar Discórdia Desavença E A ruína De qualquer Situação Vamos juntos Hebreus Capítulo 4 E eu quero No versículo Começar No versículo 7 Mais 7b Bíblia aberta Cartilha de oração Bíblia sagrada Palavra De Deus É Deus Quem fala Aos filhos Seus Filhos queridos E eu começo Com Algo Importante Vem de um Contexto Mas eu vou Fazer a citação Ele falou Muitos anos Depois Por meio De Davi No trecho Das escrituras Que está Citado O que está Citado Na escritura Se vocês Ouvirem A voz De Deus Não Sejam Teimosos Repito Toca o sino Sacristão Se vocês Ouvirem A voz De Deus Não Sejam Teimosos Já vamos Atualizar Apesar que tem um texto Muito mais forte Para frente Mas é importante Teimosia Escute Você escuta A palavra De Deus Você sabe O que Jesus Disse Alguma coisa Gente eu queria Que você pensasse Alguma coisa Que Jesus Disse Não Por exemplo Me vem alguma Faz uma tempestade Amai Vossos inimigos Não julgueis E não sereis julgados Com a mesma medida Com que medir De sereis medido E assim por diante Pensa algumas coisas De Jesus Não faça aos outros O que não queres Que faça com você Bem-aventuranças Sabe Não sabe Agora Por que ser teimoso Se Deus nos deu o caminho Da salvação Padre eu não sou teimoso Eu sou persistente Não Não é Você é teimoso O que é teimosia Escute bem Escute Isso a cristão Escute Povo de Deus Teimoso É querer Fazer As coisas Sempre Do mesmo Jeito Vou dar um exemplo Teimoso Você já tentou Conduzir Tua vida Assim Deu errado E teimar E fazer Do mesmo Jeito Você já tentou Resolver Um problema De uma forma E essa forma Deu errada Essa fórmula Só deu errada Esse jeito De lidar As palavras Usada A estratégia Usada O empenho Colocado Deu errado Você vai insistir Na mesma coisa? Isso é Teimosia E isso Deus não aprova Mas qual a diferença De persistência? Você tem um problema Você está com Uma situação Complicada E você Tenta fazer De novo Você tenta Corrigir Não do jeito Que deu errado Mas Por outro Caminho Por outro Jeito De outra Forma Com outra Estratégia Consegue entender Isso? Então eu te pergunto Você Está com um problema Na vida Profissional? Você está sendo Teimoso Ou persistente? Você está com um problema Na vida Pessoal Familiar Matrimonial Matrimonial E você E você está usando A ferramenta Que deu errado No passado Você está usando As palavras Os sentimentos Eu diria assim Deus dá certas chances Para a gente Corrigir Mas ele Nem sempre Vem a segunda Teimosia O povo Foi teimoso No deserto E pagou Um alto preço Foram teimosos E até Por respingo Moisés Pagou o preço Teimosia Você é uma pessoa Teimosa Ou persistente? Responda Para você mesmo Não precisa responder Para ninguém Se você falar Não, eu sou teimoso Teimosa Isso não é virtude alguma Eu volto já Filhos queridos Povo amado De Deus Amanhã eu continuo Que vai ser Sobre a palavra Mas Sobre a palavra De Deus Mas Não é só Sobre a palavra Na vida Você consegue Ter coragem De dizer Eu sou uma pessoa Teimosa Ou sou uma pessoa Persistente Persistente E se você Lá no seu interior Fala Não, eu sou teimoso Pede para Deus mudar Pede para Deus Senhor Eu quero ser persistente Eu quero resolver o problema Mas De outra forma Uma pessoa Teimosa Ela até quer resolver o problema Só escolher o método errado Só escolher o método errado A palavra errada A fórmula errada O jeito errado O momento errado Por isso Para sermos persistente Nós temos que pedir E algo que vem de Deus Divino Espírito Santo Me ilumine E olha Não tem a ver Com o evangelho de hoje Enxergar de novo Tem Às vezes O teimoso É que não está Enxergando mais Lembra que eu falei O que pode cegar Ódio Raiva Ciúme Egoísmo E tantas outras coisas E às vezes Isso cega E faz a pessoa Enxergar errado E agir errado Na teimosia Você tem coragem Peça lá Divino Espírito Santo Muda-me a forma de pensar Muda-me a forma de agir Muda-me a forma de falar Muda-me a forma de querer Tire a teimosia De dentro de mim E me faça Pela graça Do Espírito Santo Ser uma pessoa Persistente Na luz do Espírito Santo Amém Que texto foi esse Padre Hebreus Capítulo 4 7b Só um meio versículo Eu pergunto a você Precisa mais? Filhos queridos Regiane Sua benção Deus a abençoe Regiane De onde você fala? De Mojiguassu Mojiguassu São Paulo Seja bem-vinda Você fala Você fala de Você me escuta como? Eu ouço pelo aplicativo Padre Pelo aplicativo Tá certo Seja bem-vinda Obrigada Pois não Regiane Padre Eu quero dar um testemunho Em seguida de uma oração Por favor O ano passado Eu não lembro se era Umas 30 rosas Para Nossa Senhora Ou 50 rosas Para Nossa Senhora A minha cunhada Camila Sim Ela tinha Um sonho muito grande De ser mãe Certo E a gente rezava todo dia Eu rezava todo dia Por ela Sim E Em janeiro Eu ia tão cunhada a graça Certo A gravidez A confirmação da gravidez Certo Em setembro A bebê nasceu Tá A bebê nasceu Bem em grau dos rodeos É Segunda Só que segunda-feira passada Padre Ela Passou mal A bebê E ela foi internada Em Curitiba Eles moram em Curitiba Tá E foi diagnosticado Minigite Nossa Hoje ela está com 65 dias E E assim padre A gente Eu falo né Que ela é um milagre Certo Ela é a nossa florzinha De Nossa Senhora Certo E agora novamente Um milagre Porque Apesar do diagnóstico De meningite Pode ser Uma doença grave Sim E muitas vezes Pode deixar Sequelas Sim Ela Ela ficou internada Entubada Com vários aparelhos Né Por ser Uma bebezinha Pequenininha Ela Por ela não se bater Bastante Tiveram que entubar ela Sim Desligaram todos os aparelhos Certo Hoje ela teve alta Da UTI Certo Amém Amém Regiane Então é mais uma vitória Uma bebezinha Sim padre A gente fala Que ela é o nosso milagre Claro E a florzinha De Nossa Senhora Com certeza Então pequenininha Já guerreira Com certeza Como é que é o nome Oi Como é o nome dela É Laiene Não entendi Laiene Laiene Isso Tá certo filha E vou levar no altar do senhor Pode ter certeza Tanto a Laiene Quanto os pais Que certamente estão Sim padre Eu gostaria muito Que o senhor colocasse os pais Em oração Porque Os pais também são guerreiros Com certeza É uma batalha Uma batalha complicada Mas Deus já está dando a vitória Certo Deus já começou um milagre E a gente tem fé Que é nele Que o milagre Vai ser completo Que ele nunca Começa uma obra Sem terminar A gente acredita no milagre Amanhã ela vai fazer Tomografia E a gente tem que Cair em Deus Que não vai dar nada Que não deu em nada Que Deus está na frente Como é o nome da mãe Regiane Camila E o nome do pai Valdir Estará em nossas orações Levarei no altar do senhor Tá bom Regiane Que Deus abençoe Eu queria pôr padre O nome das avós também Que as avós estão longe Assim como eu Por favor Fica com o coraçãozinho Apertadinho Mas em oração também O nome? É a Helena A avó materna Paterna né Ah E a avó materna A Nair Que mora em São João do Ivaí No Paraná Tá bom Os nomes estão aqui Deus abençoe Mojigo Assu São Paulo Acompanha pelos aplicativos A Diocese de São João da Boa Vista Dom Antônio Emílio Vilar Filhos queridos Escute esse testemunho por favor Eu sou Irene De Juiz de Fora Tenho um testemunho Muito Muito importante Uma grande graça Diga No cerco de Jericó Da semana passada Eu estava com a minha mãe No isolamento De um hospital Daqui da cidade Ela com covid Ela tem 97 anos Certo O nome dela é Mercedes E ela adormeceu Durante a oração E eu clamei Clamei muito Quando o senhor disse Peça Peça Jesus Abre a sua porta E peça para que Jesus entre E eu abri Embora não pudesse Porque é isolamento Eu abri a porta E clamei E pedi que Jesus entrasse E tocasse na minha mãe Que ela precisava ser curada Da covid E ela acordou logo em seguida E disse Jesus esteve aqui Minha filha Jesus esteve aqui Olha Eu estou assim Muito emocionada Que Jesus me visitou E além da cura dela Padre Ela teve alta Na última sexta-feira E além dela estar curada Eu em contato Dez dias em isolamento Eu saí ilesa padre Amém Eu saí Fiz o teste Testei negativo Graças sejam dadas A todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimos Graça alcançada Graça testemunhada Obrigada padre Ele fica com Deus Deus abençoe Deus abençoe Irene de Juiz de Fora TV Evangelizar Canal 15 Rádio Catedral 102,3 Padre Antônio Camilo Dom Gil Antônio Moreira Juiz de Fora Filhos queridos Ela fala Adoração ao Santíssimo E o Cerco de Jericó Hoje é feriado Que tal você assistir O que foi o sexto dia Daqui a pouco Nós vamos fazer a intercessão Mas o sexto dia Posso sugerir Que você pegue o link E mande para alguém Hoje é feriado Quem sabe a pessoa Faça a experiência Do sexto dia Do Cerco de Jericó Caminhando para o sétimo Que é quinta-feira Que vem a sétima volta E as muralhas vão cair De repente a pessoa Se dá conta Que a muralha Que ela está carregando Pode ser derrubada Por Jesus Tua fé te salvou Lembra o que disse O Evangelho Pegue o link agora Nesse intervalo E mande para alguém Vai lá Youtube Padre Manzotti Pegue o link Mande para alguém Nós voltamos já Volte comigo Filhos queridos Povo amado de Deus Hoje Meu grande abraço Saudação Ao santuário De Nossa Senhora Do Rocio Padroeira do Paraná Em Paranaguá Aniversário da Rádio Cristal FM 100.1 Cafelândia Paraná Formato FM 104.9 São Simão Goiás Meridional FM 105.7 Guaratã do Norte Nova FM 104.9 Sete quedas Mato Grosso do Sul Onda Líder FM 87.9 São Pedro dos Ferros Minas Gerais Rio Mar FM 103.5 AM Manaus Amazonas Serra Verde FM 87.9 Viçosa do Ceará Ceará Filhos queridos Peço oração Mais uma vez Lembrando Ao Arcebispo De Cascavel Rezemos Dom Adelar Baruf Comunhão com toda Arquidiocese Igreja, né? Nós somos muito igreja Também nossa alegria Ontem Que foi A missa Que aconteceu Nós transmitimos Pela TV Evangelizar Somos igreja Que aconteceu em Recife Dom Fernando Saborido O Arcebispo Que está programando Todo o Congresso Eucarístico Para o ano que vem E ontem A presença De Dom Oranijo Ontem Pesta Cardeal Arcebispo Do Rio de Janeiro Foi uma Missa lindíssima Eu acompanhei Partes da missa Um momento Muito importante Para lembrarmos Sobre a Eucaristia Peço também Oração Por Noeli Peço oração Por todos os doentes Filhos queridos E quero com grande alegria Lembrar Que nós caminhamos E marque na sua Faça a sua programação Natal Solidário Décima oitava edição Será dia 18 de dezembro Na Praça Nossa Senhora da Salete Em frente ao Palácio Iguaçu Aberturas 15 horas 15 e 30 missa 16 e 30 alto de Natal 17 horas um show de Natal Por isso Se programe E vamos juntos Estar levando um quilo de alimento Primeiro o ato público Depois Depois Da pandemia Ainda Esse novo normal Vai acontecer Dia 18 De dezembro Programe-se Natal Solidário Faça caravanas Filhos queridos Nós estamos no dia De Nossa Senhora do Rocio Padroeira do Paraná Uma devoção Que começou No século XVII Logo depois Da elevação Do Pelourinho De Paranaguá Em 1886 Os habitantes da vila Viveram Uma grande peste E Recorreram A Nossa Senhora Do Rocio Rocio Que quer dizer O Valho Rocio Que era o perímetro Das vilas Nossa Senhora Interveio E socorreu Nas aflições Os devotos Paranaense Paranaenses Em 1939 Os bispos Declararam Nossa Senhora do Rocio Padroeira do Paraná E se tornou oficial Em 1977 Por Paulo VI Nossa Senhora do Rocio Padroeira Do Paraná Nossa profunda Comunhão Nós E eu Com muito orgulho Sendo paranaense Paranaense Com muito carinho E de onde tudo começa Pela obra Evangelizar É preciso Nossa Senhora do Rocio Rogai por nós E juntos Derrubai as muralhas Senhor Lembra que eu falei Ó Deus De infinita bondade Como a palavra de Deus Nos fala Dai-nos A força de Josué E atende-nos Por vossa misericórdia E hoje Nesta semana Entre a sexta E a sétima volta Entre a sexta E a sétima quinta Eucarística Senhor Derrubai as muralhas Que estão sendo Empecilho Na nossa vida Na vida financeira Na vida afetiva Na vida matrimonial Na vida da igreja Diga qual é a muralha Que você quer que seja Derrubado Senhor Pelo teu imenso poder E misericórdia Derrubai essas muralhas Da nossa vida Derrubai as muralhas Da nossa família Derrubai as muralhas Que estão dentro Da igreja Derrubai todas Essas muralhas Senhor Para que possamos Caminhar E conseguir construir O teu reino O teu reino De paz E de justiça Derrubai as muralhas Senhor Tenha misericórdia Do teu povo Derrubai as muralhas Senhor E tenha piedade Do seu povo Derrubai as muralhas Senhor É o que te pedimos E clamamos Amém E agora Juntos Nossa Senhora Das Graças Rogai Por nós Ó Imaculada Virgem Maria Mãe de Deus E Nossa Mãe Ao contemplar-vos De braços abertos Derramando graça Sobre os que Vô nas pedem Cheios de confiança Em vossa Poderosa intercessão Inúmeras vezes Manifestada Pela medalha Milagrosa Embora Reconhecendo A minha indignidade Por causa De inúmeras culpas Me coloca Aos teus pés Mãe Para expor Durante esta oração As minhas necessidades Quais são elas Proteja-nos Ó Mãe Proteja-nos Ó Mãe Proteja-nos Ó Mãe Concedei Pois Ó Virgem Da Medalha Milagrosa Esse favor Que confiante Vos solicito Para maior glória De Deus Engrandecimento Do vosso nome O bem Das almas E para melhor Servir ao vosso divino Filho Inspirai-me Profundo ódio Ao pecado Dá-me coragem De me confirmar Como verdadeiro Cristão Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Abençoai A água A roupa Dos enfermos As fotos De família Abençoai E santificai Os remédios Este feriado Pelos méritos Das santas chagas Pai, Filho e Espírito Santo Amém Falar de Maria Inclusive na adoração Com o Santíssimo Teve um momento Muito forte Colocando-nos No colo De Nossa Senhora Você já fez Essa experiência As imagens Da adoração Indique para alguém Indique para um amigo Para uma amiga Faça essa experiência Última semana Do Cerco de Jericó Evangelizar é preciso Do Cerco de Jericó 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 Do Cerco de Jericó